Michelle Tello and Mr. Worldwide All my sexy ladies, just come out and play All my sexy ladies, just come out and play Simba! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Mr. Worldwide, Michelle Tello Obrigado e a doce vai cheio E daí, vamos pala luna Brazilian women sexy, trai-me una And let me, and let me play with her maracas And if she, and if she roll, I'm a rocker Shout out to all my high school sweethearts They used to hide all my work in their lockers Thank you Mommy, if it's you plus two, that's cool As long as they're cool You know what I mean And if they are, let's live out a dream, darling Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind It's just the way your body moves Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baby, baby, I wanna get to know you Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you playin' hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind Aô, posiça! O som do carro ligado e a galera dançando Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando E se quiser pode vir, chegar mais perto, vem cá O sertanejo é assim, vambora, vem misturar Só não demora, vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Pam, 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 pam Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando E se quiser pode vir, chega mais perto, vem cá O sertanejo é assim, vambora, vem misturar, só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-p Quando Lisa e Lexi não estavam olhando, eu trouxei minha peça em sua peça. Você fez uma peça? Sim, você fez meio de minha peça. Eu não fiz nada, eu fakedi.